Oi, no vlog de hoje eu vou visitar uma exposição que muitas, muitos de vocês estão me mandando na DM E eu vou, temática A gente vai lá na Japan House A Japan House é um centro que promove a cultura japonesa Fica aqui em São Paulo, na Avenida Paulista Eu sempre fui louca pra ir, mas nunca fui ir Tá tendo uma exposição sobre ramen Falei, gente, eu preciso ir nesse negócio, né? Eu amo ramen, sou alucinada Tenho a camiseta de ramen Justamente por isso eu recebi muitas sugestões de vocês pra gente ir até lá E vocês vão com a gente saber tudo sobre esse prato maravilhoso da gastronomia japonesa Olha! Você tem uma pessoa que se sabe vestir a caráter, entendeu? Eu adoro uma coisa temática É isso Nessa primeira parte da exposição, eles estão decompondo o ramen pra você entender cada parte Ele começa falando do nome que só pegou quando a Nissin lançou o ramen, o nosso querido miojo, gente Que pode ter sido derivado da palavra chinesa pra macarrão Que tem essa pronúncia aqui Que eu não vou nem tentar E aí ele vai decompondo Os aspectos do prato Então primeiro a aparência O ramen geralmente é servido em tigelas de cerâmica Como essa que chama Domburi E as coberturas elas podem variar Geralmente elas são colocadas em cima da massa Não são misturadas E não existem regras pra fixar as coisas Então isso varia muito do restaurante Do chefe que tá fazendo E gente, é muito louco esse negócio na minha frente Porque parece muito um ramen de verdade Dá muita vontade de tocar Mas eles já até falaram, não toca Tudo bem Eu soprei um ali pra ver se era líquido de verdade Mas não é Mas muito legal isso Aí aqui mostra os aromas, ó Os óleos que eles costumam colocar Aí você pode sentir Eu gosto muito do óleo de alho Sempre que tem um ramen, eu peço Os ingredientes pra finalização Então, geralmente tem, né A carne de porco, chashu Frutos de bambus, trebolinha Algas, naruto E obviamente a massa A massa é uma das coisas que eu acho que faz mais Diferença, né Quando ela é feita no local Geralmente É o lugar que o ramen é realmente bom O caldo Que eu acho que é a parte mais complexa Que garante mais sabor, assim, pro ramen É o que ele tá falando De vários itens que geralmente tem É interessante mostrar isso, né Que o caldo da carcaça de frango É uma fonte rica de humano E aí vamos continuar Gente, agora tem um rolê todo sobre a tigela O tipo da porcelana De repente design de produto E aqui eles tão falando da estrutura Do material O tempo pra você Você consome o ramen Na tigela clássica A gente não tem essa tigela em casa, hein, amor A gente tem umas tigelas que serve pra salada Eu tenho uma camisa de ramen E a gente não tem a tigela do ramen Acho que tem sim A gente tem umas tigelas lá Que servem pra salada E servem pro ramen também Não é todo esse rolê aqui Tradicional Mas não é sério Não poderia ser, né Poderia ser Vamos ver ali que tem uma parte Que é tipo design das tigelas Olha que chique essa aqui, cara Gostei, hein Gente, eu achei que eu vinha Pra saber mais sobre a comida Do nada É uma exposição de design É sério É meu destino Mas é um escritório de design Que tá organizando também, né Eu achava que era sobre a comida E não Não é só sobre a comida, né Eles também falam da tradição do tigelo Do tanto que ela é importante Gente, eu não posso tocar, não Gente, isso aqui é lindo, né Maravilhoso Mas não pode ir na lava-louças, então É, fica a dica Fica a dica aí Nem essa aqui também Nem essa, tá Nada que tem metalizado, pode Essa a gente come no restaurante Exatamente Amor, eu tenho um desafio pra você Você vai escolher uma tigela Pra chamar de sua Eu acho que eu já sei qual que é a minha E eu vou escolher uma pra bebê também Tá, pera Vamos lá Tem umas assim que eu não gosto muito não, mas Achei essa aqui Achei essa exatamente Não Não Mas essa tá linda Essa tá bonita Agora, essa aqui Ai, ai, ai Acho que essa é minha Vou escolher a sua Já Essa aqui? Uhum Nossa, é que eu escolhi pra bebê também, isso? Não sei Mas essa daqui Hum É Ou a designer tá falando que é difícil Era difícil há 20 anos atrás Quando morou na Itália Encontrar um lugar que vendesse ramen Aham Agora ele fez um domburi Que pode aproveitar pra comer enquanto lembra da Itália E aqui tá escrito Bon appetito Ah Porque o primeiro lugar que eu provei um ramen típico Foi em Milão na Itália Foi mesmo? Você lembra? Lembro Eu tava fazendo um curso lá E aí a gente foi num restaurante e tipo Exatamente É quando Agora, essa daqui é muito mais bonita Olha que elegante É Mas aquela ali tem historinha É Essa aqui vai ser a da Bibi Muito divertida, não é? É E ela é diferentona, cara Com... Esqueci o nome disso aqui, sabe? Range Range Com a range Com a colherzinha preta Gente, mudei de ideia A minha vai ser essa aqui Olha que linda, cara Nossa, muito bonito Algumas coisas importantes sobre a visita aqui na Japan House Tem estacionamento no subsolo pago Sem parceria com a Japan House Mas tem um elevador que já sai aqui dentro A visita é gratuita E além dessa exposição Tem uma no segundo andar E uma lojinha, gente Cheia de saque Vou comprar saque Saque Saque? Saque Tá cheio de saque Ah, é, cara? E tem também muita cerâmica Muito lindas as cerâmicas É... Tem material de desenho Tô vendo caneta nanquinha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha Um pouquinho da lojinha E aí, ó Várias cerâmicas Whisky japonês E pra lá tem Saques Livros Os copos E tem um café aqui também Uma outra coisa muito legal que tem aqui é o mapa tátil da exposição, assim, é uma coisa que eles realmente estão preocupados com a sensibilidade, né? Eles colocam aqui todos os objetos que eles vão mostrar e o mapa pra pessoa conseguir se mover, achei bem legal Quando a gente saiu de casa, a gente falou, a gente não vai comer ramen, né? Assim, cara, muito óbvio, não, imagina Com sushi, talvez, porque é mais rápido e a gente tá aqui É... não E tá calor, né? É, e tá calor Já estamos os dois o quê? Aguados pra comer ramen Realmente é uma coisa... É um efeito colateral da exposição Da exposição É tudo culpa da exposição, não é culpa nossa Exatamente, então é isso, vamos ver se a gente vai conseguir A gente vai tentar em um que todo mundo fala que é maravilhoso, a gente nunca foi Torçam por nós Achei o ramen, kazu, tipo, vibes... padaria, né, cara? É, 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 a gente dá um... um colo de barra aqui... e aí, amor? Tem muitas opções Tem mais coisas, tipo, além de... do ramen aqui, né? Pois é, eu quero pedir um aperitivo, você quer alguma coisa? O que é um aperitivo? É uma entradinha? É, eu tô com muita fome Ok E muito difícil pedir, porque eles têm muitas, muitas opções Gente, imagina como vai ser aí, quando eu finalmente falo de barra, agora vai alopecer, né? Ah, esse é o mais vendido tradicional, mas aí eles têm também aqui atrás, ó... O sazonal, que eu chamo como... Bom, pra pensar, eu pedi uma cerveja e eu... Tem uma entradinha que eu posso estudar o cardápio com calma Pegou minha cerveja, gente Chama Piro É feita com cevada... Lúpulo É, o lúpulo japonês E tem alguma coisa do sake Sake Gostosa Diferente, não é? Ela tem um aroma, assim... frutado Eu não tô brincando, eu te juro por Deus O que é isso aí que chegou pra ser? Chegou, me comar um bolinho Estava com fome, até eu decidir o negócio, pensar melhor a gente pensa com a barriga cheia Um bolinho assado no vapor, com recheio de carne de coco Olha, vou falar uma coisa pra vocês aqui, virar Ok, se eu tivesse prestado mais atenção na exposição que a gente foi Eu poderia me atrever e montar o meu lamin vegetariano aqui Ia ser maravilhoso, porque eu poder escolher aqui, ó Dá pra você montar um lamin aqui Mas eu não vou me atrever porque, senão vai vir um caldo de frango Ou então alguma coisa que eu não... Um chacho? Um chacho? Que é uma fatia de porco E eu vou pedir o vegetariano mesmo Tem duas opções já montadas aqui prontinhas pra você Chegou! Gente, olha esse caldo É grande, hein? É grande Não tá preparado com esse tamanho É bastante É maior do que os, tipo, normais assim É maior do que o do Jojo Não sei É maior, caralho Então eu sou vegetariano Nós estamos comendo um tofuzinho Aí eu acrescentei um ovo Tamagô Tamagô Aprendemos O que a gente aprendeu também? O que a gente aprendeu? Eu esqueci como é que fala O droga O que é isso aqui? Não Como que fala? Chachá e macê Chachá e macê Quando entra alguém Tipo, boas vezes Desculpa a gente, desculpa vocês Chachá e macê Eu quase falei a sererê No verdade, já começou a moça do vídeo Vamos lá, caldo Perfeito sem defeitos E ainda tem esse que eu pedi Tem um alhinho bem, assim, presente Que eu amo, achei maravilhoso A massa eu achei ok Não é a melhor que eu já comi Mas também não é a pior Agora O chachá Chachá Sei lá A carne de pão Eu achei que faltou virar ela Pra ela grelhar do outro lado E eu não achei ela tão temperada E o ovo, ele veio muito cozido Sabe quando a gema tá craquelando? Ele veio assim Não é geralmente como eu gosto E geralmente O ponto do ovo do ramen Vem um pouco menos Então Mas, em geral Gostou Já em casa, depois de todo esse rolê Temática de ramen Gente, gostei muito de conhecer a Japan House É um lugar muito bacana As exposições estão sempre mudando Tinha, inclusive, uma outra exposição no segundo andar Tem estacionamento logo embaixo Tem elevador Tem painel tátil Então Tem aí uma coisa Uma preocupação com a acessibilidade Que eu acho bem bacana É um ambiente Que tava muito cheio É barulhento Então a gente precisa levar isso em consideração Mas eu achei legal Que eles se preocupam Sim Com a acessibilidade Se você conhece Algum rolê aqui em São Paulo Que você gostaria de ver aqui no canal Que você acha que eu iria gostar Me conta aqui nos comentários E se você gostou desse vídeo Compartilhe com os amigos Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau